Fala galera, eu sou Michel Schmidt e hoje é dia da gente curtir a edição dos Vingadores nº11, lançado em março de 2024. A história começa em uma cela colchoada, onde o pensador louco está confinado em uma camisa de força. Ele questiona o motivo de sua prisão, especulando que muitos desejam conhecer suas motivações. Embora haja rumores sobre uma conexão entre suas ações e seu nome, a verdade é que ele nunca precisou de desculpas para desejar derrotar os Vingadores. Enquanto isso, na Cidade Impossível, os Vingadores observam o grupo de vilões que prenderam anteriormente. Apesar da vitória, Carol não está satisfeita com a situação e Tony não compreende o motivo. A aliança cinzenta está em êxtase e o mundo está seguro. Carol recorda a conversa que teve com Tony sobre os Vingadores não exercerem papel de policiais, tampouco de carcereiros. Ela também se opõe à ideia de transformar a nova sede da equipe em uma prisão. Tony pergunta a Carol se ela tem alguma ideia melhor, considerando que a Cidade Impossível foi projetada para manter a aliança cinzenta sob controle. Carol responde que a Cidade não foi eficaz da última vez e sugere encontrar uma maneira de reabilitar os prisioneiros. Ela ressalta a importância de não ignorar o fato de que há milhares de pessoas presas dentro da criatura chamada Meridian. Tony lamenta, admitindo que havia esquecido desse aspecto. Carol lembra que esse não é o único problema e destaca a necessidade de ação por parte dos Vingadores. A equipe confiou na recomendação de Tony, esperando que ele fizesse a jogada certa. Carol questiona sobre quanto tempo Tony acredita que ela poderá conter os Vingadores e evitar um ataque imediato a Orcs, lembrando a importância dos X-Men como aliados. Tony explica que há muitas variáveis envolvidas nessa operação, e Carol compreende tão bem quanto ele que as chances do inimigo são significativas. Ele relembra a queda de Krakoa, onde havia centenas de mutantes de classe superior, enquanto os Vingadores são apenas sete. Quando Carol o procurou, foi porque reconheceu nele um engenheiro habilidoso, capaz de lidar com peças em movimento com maestria. Tony pede que ela confie nele para fazer a jogada certa. A discussão é interrompida pela chegada de Edwin e Jarvis, o mordomo da equipe, acompanhado de seu assistente. Jarvis pede desculpas por talvez ter chegado em um momento inconveniente. Carol assegura que está tudo bem, e Tony agradece a presença de Jarvis, explicando que a equipe está se adaptando à nova base e gostaria de sua ajuda para transformar a cidade impossível em um lar. Jarvis aceita o trabalho e, enquanto se despede dos heróis, apresenta seu assistente, o Sr. Sweeney, que parece não estar muito bem, possivelmente devido à altitude. No entanto, segundo Jarvis, isso se deve mais a seus péssimos hábitos alimentares. Jarvis destaca que a cidade está seguindo uma grande tradição. Os Vingadores são heróis que arriscam suas vidas pelas pessoas. Podem ser humanos, deuses, sintetizados, mutantes ou o que desejarem. E podem parecer maiores que a vida, invencíveis. Mas, um por um, também são pessoas. Embora possam mover planetas e derrotar seres cósmicos, como os heróis fazem, eles também comem, buscam conforto e necessitam de descanso, como as pessoas comuns. O trabalho da cidade é cuidar dos Vingadores, para que eles possam cuidar do mundo. Jarvis explica que é muito possível que um sanduíche faça a diferença entre a vitória e a aniquilação. Por isso, ele trouxe alguns dos alimentos favoritos dos Vingadores e vai ensinar a prepará-los, para que possam cuidar da equipe como ele fez por tanto tempo. De volta à discussão sobre o destino da Aliança Cinzenta, T'Challa reconhece que sua reputação está desgastada. Mas, mesmo assim, propõe lançá-los no sol. Thor, mais prático, sugere dispará-los como uma bala na Forja Orcs, próxima ao sol. T'Challa questiona se está tudo bem entre eles. Pois percebe que, nesta fase da vida, precisa de mais amigos do que inimigos. Thor assegura que está tudo bem. Apesar de sua rápida irritação, ele também perdoa com a mesma rapidez, pois é sua natureza tempestuosa. Para T'Challa, pedir desculpas nunca foi fácil. Ao contrário de Thor, que foi criado para ser rei desde o nascimento. Thor concorda, mas lembra que um rei não pede desculpas a outro rei. Deve haver uma compreensão entre iguais. Na cozinha, Jarvis está ensinando a Iada à Cidade Impossível como preparar o prato favorito da Feiticeira Escarlate. E ela está adorando a experiência. Aproveitando ao máximo os ensinamentos culinários de Jarvis, ela descobre uma nova perspectiva, pois, por muito tempo, só testemunhou o horror nas pessoas. Nunca imaginara que preparar uma refeição pudesse ser tão gratificante e luminoso. Conhecendo a história da Cidade Impossível, Jarvis compreende o período difícil pela qual ela passou. No entanto, ele lembra que após a tempestade, o sol sempre brilha. Jarvis também compartilha a história de transformação do Sr. Sweeney, que antes era rude e violento, mas agora mudou completamente. A nave pergunta o motivo dessa mudança radical. E transpirando cada vez mais, o Brutamontes revela que Jarvis o encheu de porradas em uma briga na rua. Mas ele mereceu. E então, pensou, se você não pode vencê-los, junte-se a eles. Jarvis percebe o desconforto de Sweeney, mas o Brutamontes assegura que é apenas uma má digestão. Enquanto isso, o Pensador Louco revela que havia inserido uma carga de assalto reduzido por partículas PIN em seu sanduíche de carne alatada. Num instante, ele emite uma ordem de ativação de seu bunker secreto, levando Sweeney a vomitar suas entranhas e resultando na expansão de um monte de androides matadores de homens. Próximo dali, Wanda e Visão trocam algumas palavras. O sintezóide admite que não tem saído para encontros ultimamente, sugerindo que Wanda deve estar cercada por pretendentes em potencial. Ela revela que por pouco não teve um encontro com Loki. Visão, de forma brincalhona, finge sentir enjoo com essa revelação. Logo em seguida, a cidade impossível entra em contato com eles, informando que o Sr. Sweeney vomitou, resultando na transformação de vários androides assassinos. Os matadores de homens estão em perseguição a Jarvis e Sweeney. Edwin pede a cidade que os defenda, mas a inteligência artificial responde que possui muitas armas devastadoras, mas para lidar com ameaças externas. No entanto, ela não foi equipada com armas internas, provavelmente por medo de que pudesse usá-las contra seus antigos mestres. A criatura se identifica como o primeiro plastoide vivo perfeito. No entanto, o martelo de Thor, Mjolnir, intervém, seguido pelos outros Vingadores. O Homem de Ferro questiona Jarvis sobre como as coisas chegaram a esse ponto. O mordomo se desculpa pelo problema digestivo de seu assistente, culpando a péssima alimentação de Sweeney. Tony recomenda que o assistente escute as recomendações de Jarvis, pois foi ele quem planejou sua dieta. Jarvis recorda, como se fosse ontem, quando Tony lhe disse que passava o dia todo voando em uma lata selada. Então, sua alimentação não poderia conter nada que lhe causasse gases. Thor pergunta a Jarvis se ele trouxe seu javali e lembra que não quer ser tratado como o pai de todos ou o Jinson. Jarvis confirma e menciona que o Sr. Sweeney se superou ao trazer um enorme carregamento de hidromel. No entanto, Kero interrompe a conversa entre eles. Embora adore a ideia de Jarvis ensinar a cidade a fazer as asinhas estilo coreano que tanto gosta, ela pergunta se a equipe percebeu que os assassinos estão se fundindo em uma única criatura. Então, a cidade menciona ao Capitão América que, se conseguissem levar o Matador de Homens para o espaço, ela poderia usar seu arsenal para atirar nele. Enquanto saem do local, Jarvis sugere que o assassino provavelmente esteja transmitindo de volta para sua base e pergunta se a cidade poderia rastreá-lo. A cidade impossível confirma que pode e imediatamente bloqueia o sinal. Enquanto Sam transmite o plano da cidade aos outros Vingadores, que é atirar no inimigo do lado de fora, Jarvis deduz que o ataque vem do Pensador Louco e pede à cidade que os ajude a encontrar o feixe de retransmissão, planejando levar o ataque de volta a ele. Sweeney espera que esse vilão seja uma espécie de supernerd. A criatura, cada vez maior, afirma que nada pode derrotar o assassino de homens. Jarvis questiona a seu assistente o que mudaria no fato do Pensador ser um supernerd ou não. E Sweeney lembra que bater em nerds era sua especialidade antes de Jarvis mudar sua vida. No mesmo instante, os Vingadores se unem para atacar o assassino de homens. Unidos, eles conseguem enviar o gigantesco plastóide vivo para o vácuo do espaço, algo que, segundo ele, não seria nenhum incômodo. Porém, a Cidade Impossível acredita que um feixe de partículas pode ser mais do que um mero inconveniente. Da cidade, os Vingadores percebem que o inimigo não foi aniquilado, mas sim dividido em vários robôs, como eram anteriormente. A Cidade sugere que, se os heróis os trouxerem de volta, ela poderia reprogramá-los para usá-los como um corpo. Stark acha a ideia interessante, mas quer saber onde está Jarvis. A Cidade apenas informa que Jarvis saiu por um momento, mas o mordomo, junto com o Sr. Sweeney, está lidando diretamente com o Pensador Louco. No presente, vemos que o vilão está no Instituto Heavencroft, após ser agredido por um mordomo e seu assistente. Qualquer um poderia dizer que foi uma situação triste, humilhante e patética, especialmente para alguém sem imaginação. Os Vingadores e seus servos estão extremamente carentes de imaginação, pois acreditaram firmemente que infiltrar sua sede com matadores de homens era o verdadeiro plano. Na verdade, seu ataque foi o melhor blife. Agora ele sabe onde estão mantendo a Aliança Cinzenta. Em breve, entenderá seu mecanismo de aprisionamento e poderá libertá-los. Além disso, o ataque teve outro efeito. O prato preferido de Wanda foi arruinado. E assim, termina a edição. E aí, pessoal, o que acharam da edição de hoje? Será que Jarvis vai fazer apenas uma rápida passagem ou voltará a ser uma figura carimbada nas histórias dos Vingadores? E sobre o Pensador Louco? Alguém aqui tem alguma ideia sobre seus verdadeiros planos para libertar a Aliança Cinzenta? Deixe sua opinião nos comentários, ok? Por enquanto é isso. Não se esqueçam de apoiar o trabalho com o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo em suas redes sociais. Obrigado a quem ficou até o final e um abraço, galera!